Oi gente, nós da Monitoria estamos aqui pra mostrar Que não é que você tá em casa, que você não pode dançar e cantar Eu sou a Sofia Eu sou o Gustavo Eu sou a Aisha E vem cantar e dançar com a gente Montanha-russa para a queda Salta na atmosfera Só assim pra que se te enxergar Último dia da novela Onda boa que me leva a olhar você No mundo provoca Dona de grandes feitos Acelera os batimentos Não sei como vou controlar Com você vivo Dias intensos Tortos e direitos Quando paro pra reparar Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão 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 Legenda Adriana Zanotto